População em Suco-Libagua, postulada no município do Balcão, bem queira a tua acessa para a Facilidade de Saúde, tem que ir ao viagem quilômetro rito recém. Residente de Suco-Libagua, Natália Simenes dos Santos, Hatetim. Desde o Timor-Leste, restaura a independência. População de Suco-Libagua, se deu acesso para a Facilidade de Saúde na BBC. Também, o Ministro de Saúde tem que construir posto de saúde da BBC para a comunidade de Sira. Comunidade de Suco-Libagua, Francisco Carvalho, Gama, Hatetim. Comunidade de Sira-Bahira, a tua acessa para a Facilidade de Saúde, tem que ir ao centro de saúde da Rafaia, não lá o quilômetro rito recém. O posto de saúde da Rafaia é um ano em que a comunidade de Sira-Bahira é um quilômetro 7. A prioridade é que a gente se submete para a Assembleia de Postos e a Assembleia de Postos e a prioridade é a construção para a posto de saúde da Rafaia, Assembleia de Postos e Leona. E submete a Rafaia, o município, o membro do Conselho Consultivo Municipal e a Rafaia de Postos e Leona. Também, a Rafaia de Postos e Leona, Orçamento e Ratununé, Belé e Tinan 2025 e Itabéle, Halona. A construção, postos de saúde da Rafaia, a comunidade. Total, uma caia em Suku, Libagua, Ramoto, Katostolo, Cianulo, Rasenhat, a população Rio Ida Walnulo, composto de Suleuibata, Larifano, Larimuta, Libagua, Notiri, Lolo. Rússi Bocó, Pedro de Almeida, Baerteteli.